Então, prudente, uma das últimas provas aí da VUNESP. Paciente adulto de meia-idade, edêntulo, portador de prótese total, com lesão hiperplásica, fibrosa, fissurada, emprega única e localizada no vestíbulo alveolar anterior da maxila. Assinale a alternativa que apresenta o tumor de tecido mole que corresponde a essas características. Então, o que ele fala? Que é portador de prótese e que essa lesão é hiperplásica. Então, estiocitoma, fibroma, células gigantes, papiloma, miofibroma, não tem relação nenhuma. Isso é uma hiperplasia fibrosa inflamatória. Só que se você procurar, você não vai achar. Você vai só ter a nomenclatura epule de fissurada. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Se atentem a isso, porque, né, pode acontecer na prova de vocês, né? Uma prova de Osasco, buco. O aumento generalizado hiperplásico da mucosa e tecido fibroso no rebordo alveolar, a área vestibular, o qual frequentemente de resultado de prótese mal adaptada pode ser chamado de? THSS. Nunca nem tinha ouvido falar, né? Tecido com hipermobilidade sem suporte. Hiperplasia senil, tecido conectivo fibroso, épolis fissurado ou hiperplasia de tórus? Épolis fissurado. Fundação Paraibana da Gestão da Saúde. Paciente de um ano de idade, gênero feminino, leucoderma, apresenta aumento de volume de superfície bocelada com coloração vermelho clara, de consistência firme e borrachosa com a opação, no vermelhão do lábio superior. Observa-se que o sangue não é evacuado. Esse é um detalhe, né? Que nem sempre a gente viu que aquele quadro lá de hemangioma, o sangue é evacuado com a aplicação de pressão. Então, na vitropressão, a gente viu que esquemiou, né? Sabe-se que a lesão exibe rápida fase de crescimento, com proliferação de células endoteliais, seguida de uma involução gradual. Assinar a alternativa contém hipótese de diagnóstico plausível para o caso clínico descrito. Criança de um ano de idade, né? Então, por exemplo, a eritroplasia é absurdo, né? Seria uma lesão relacionada com um cigarro, uma lesão cancerizável. Você não pensa. Granulope eugênico? Também não, porque o granulope eugênico, apesar de não ser exclusivo de gengiva, poder acontecer em outras regiões, ele é muito difícil de acontecer em crianças, assim, né? Criança de um ano de idade. Telangiectasia e borracha hereditária. É uma lesão que acontece mais em idosos, né? Ou idosas, mais comum em mulheres, até. Angiomatose encéfalo trigeminal. É a famosa síndrome de Sturge-Weber. E aí, a falar de mancha vindo do porto. Então, aqui, em nenhum momento, fala de mancha unilateral. Essa mancha vindo do porto é só num lado da face. E aí, sobra o diagnóstico, né? A resposta de hemangioma da infância. E aí, sobra o diagnóstico. E aí, sobra o diagnóstico.